O filme começa com um grupo de jogadores de cartas. Um garotinho, filho de uma jogadora, chega vestido de homem de ferro e se oferece para proteger a sua mãe. Só que a mulher não está de bom humor e o manda ir brincar. O menino caminha até a varanda de casa, que fica em um andar bem alto de um prédio. Chegando lá, ele sobe na grade e pula, achando que poderia voar. O garotinho começa a gritar desesperadamente enquanto cai. E um velho zelador escuta tudo isso. Quando estava prestes a se espatifar no chão, ele é salvo pelo homem que estica seus braços e salva sua vida. Vários pedestres que viram todo o incidente começam a questionar os superpoderes do velho. Alguns acham que são efeitos de filmes, e outros pensam que é magia negra e decidem ligar para a polícia. Antes que conseguissem fazer qualquer coisa, o velho apaga suas memórias com um pequeno dispositivo. A mãe do menino logo percebe seu descuido e desce rapidamente para verificar. Ela o encontra ileso, e promete nunca mais permitir que seu vício em jogos de cartas a faça perder o controle novamente. Na cena seguinte, um vendedor de carne de churrasco chamado Fireor pode ser visto atendendo um grupo de clientes impacientes. Como seu fogão está demorando para aquecer a comida, todos estão furiosos e começam a apressá-lo para servi-los logo. Não tendo escolha, ele secretamente coloca a mão embaixo do fogão e usa seus poderes para cozinhar a comida, e a serve na mesma hora. Em uma boate, uma mulher chamada Electric, que é dançarina, pode ser vista se apresentando. Só que um dos caras que é obcecado por ela sobe no palco e tenta assediá-la. Para afastá-lo, ela o atinge com suas habilidades elétricas e o maluco cai no chão. Em outro ponto da cidade, o carro de uma mulher fica preso em um buraco e não consegue sair. Um jovem chamado Iron, que é segurança, aparece e transforma sua mão em um metal e usa para levantar o veículo. Depois dessa breve apresentação, Iron, Fireor e Electric recebem uma ligação de um homem chamado Ice, o líder de toda a equipe. Ele os informa sobre um grupo de ladrões que está tentando roubar alguma coisa próximo ao museu. Os criminosos chegam, e depois de inativar as câmeras de segurança ao seu redor, eles arrancam uma tampa de bueiro e prosseguem para executar sua missão. Nesse momento, Ice e seu grupo de heróis decidem ir atrás dos criminosos. Só que antes que eles possam atacar, um homem com uma roupa barata do Superman chamado Sticky aparece dando piruetas. Acontece que ele é o mais novo recruta da equipe de Ice, mas não deveria se apresentar ao trabalho até o dia seguinte. Sticky ataca os ladrões com sua saliva super pegajosa e começa a combatê-los. Um detalhe que você vai reparar logo de cara é que ele é uma cópia mal feita e descarada do Homem-Aranha. Depois de uma luta bem desajeitada com os bandidos, Sticky é encurralado, e o resto dos heróis se juntam a ele para ajudá-lo. A equipe consegue facilmente reunir todos os malfeitores usando seus poderes individuais. Com um criminoso ainda consciente, Ice decide usar uma de suas habilidades especiais nele, e começa a hipnotizar o bandido fazendo pensar que ele é seu pai. O bandido confessa que eles trabalham para um mafioso do Oriente Médio, que os contratou para furtar tampas de esgoto para que possam criar tanques, um objetivo completamente sem sentido. Depois dessa confissão, Ice apaga a memória dos ladrões e os prende. No dia seguinte, Sticky é apresentado a outros membros do esquadrão de super-heróis, e é rapidamente encarregado de ser o entregador da cidade. Sticky fica confuso sobre por que trabalhar como mensageiro, e Ice diz a ele que cada herói precisa esconder sua identidade o tempo todo, e que os trabalhos comuns são a forma perfeita de fazer isso. O primeiro trabalho de Sticky é pedir para você se inscrever aqui no Filmes Tecnológicos. Olha, e se você não fizer isso, ele vai te prender com a pessoa que você mais odeia usando a gosma pegajosa dele. Então, eu acho melhor fazer parte da comunidade do nosso canal. Em outro ponto da cidade, uma empresa de tecnologia conhecida como Seven está trabalhando em um projeto de clonagem onde o chefe da equipe científica, o Dr. Bill, está demonstrando seu trabalho para o Sr. Zhang, CEO da empresa. Depois de injetar um soro especial em uma maçã, ela se duplica deixando todos impressionados com o resultado. Um contrato entre Seven e os acionistas que assistiam ao experimento é firmado na mesma hora. Enquanto isso, Sticky ignora o conselho de Ice para ficar discreto, e utiliza seus poderes descaradamente para fazer suas entregas. O rapaz escala paredes, usa seus fluidos para colar os pacotes nas portas, e muito mais. Em uma de suas entregas, ele aparece em uma varanda e choca uma mulher, que desmaia de susto ao pensar ter visto um fantasma. Depois de descobrir sobre como o jovem herói está trabalhando, Ice repreende Sticky por usar abertamente seus poderes, mas ele fica bravo com o velho e pede algo mais significativo para fazer. Enquanto conversa, uma jovem chamada Xiaoya chega e pede para que ele a ajude a entregar algumas roupas. A garota é muito bonita, e Sticky fica muito atraído por ela, concordando em fazer as entregas com bastante entusiasmo. Enquanto está na casa dela, ele fica muito apertado para ir ao banheiro, e pede a Xiaoya para usar o dela. Enquanto faz suas necessidades, ele vê uma barata e entra em pânico. Durante o desespero, ele acaba derramando a sua urina pegajosa no chão e nas suas mãos. Quando tentava tirar o líquido, acaba tocando em uma das roupas íntimas de Xiaoya, e ela gruda em sua mão. A garota ouve o barulho e entra rapidamente no banheiro. Ao ver seu sutiã na mão do entregador, ela imediatamente pensa no pior, e começa a gritar, o chamando de pervertido. O pobre rapaz tenta explicar o que aconteceu, só que não tem jeito. Ela não quer ouvir suas desculpas. Para piorar, ele acaba envergonhando em sua transmissão ao vivo. De volta ao Seven, Bill testa sua tecnologia de clonagem em um rato de laboratório. O rato começa a se dividir em dois, como a maçã. Infelizmente, o animalzinho acaba falecendo, e o experimento dá errado. Isso deixa o Sr. Zeng perturbado, porque ele acredita que é antiético clonar seres vivos. Bill discorda e fica bem furioso com a rejeição, porque acredita que sua tecnologia vai ser capaz de curar doenças terminais. Ele usa isso para argumentar que a clonagem de órgãos salvaria muitas vidas. Zeng o aconselha a não fazer isso, e diz a Bill para suspender o experimento. Se você está assistindo o nosso vídeo até aqui, é porque está gostando, não é? Então deixa seu like e dá uma olhada se você está inscrito no nosso canal. Para não perder os próximos vídeos, que estão ficando cada vez melhores. Depois da visita embaraçosa na casa de Xiaoya, Sticky corre para Ice e pede que ele o ajude a controlar seus poderes. O velho o ajuda realizando uma pequena cirurgia em suas mãos e passa a ensiná-lo a como controlar melhor. Alguns dias depois, Sticky volta ao trabalho de mensageiro e é encarregado de entregar um pacote para Xiaoya. Ela se recusa a interagir com ele quando o vê na porta, mas o entregador insiste que não tem a intenção de fazer mal e está ali só para entregar um pacote. Quando ela abre a encomenda, ela encontra um boneco masculino inadequado. Ela fica com raiva de Sticky e começa a bater nele com o boneco. A vizinha de Xiaoya sai e pega a boneca dela, felizmente para ele, mas xinga os dois por abrir e brincar com o conteúdo do pacote. Depois da discussão, a garota pede desculpas a Sticky por atacá-lo. Aproveitando essa chance, ele se explica sobre o incidente da última vez. Nesse momento, seu telefone toca e ela desce rapidamente as escadas. Sticky então a segue e é revelado que o pai de Xiaoya é o Sr. Zhang. Os dois se dão muito bem e são bem felizes juntos. Enquanto isso, Bill continua secretamente seus experimentos de clonagem e clona com sucesso um dos ratos do laboratório. Ele alerta os membros de sua equipe para não relatarem nada disso ao Sr. Zhang. E eles concordam. No QG dos super-heróis, Ice informa a equipe sobre alguns criminosos perigosos dentro da cidade. E Sticky se oferece para encontrá-los e detê-los, mas Iron se opõe. Ele parece estar bem incomodado com a presença do novato na equipe. E desde o início demonstra isso. Ice aprova a iniciativa do herói novato e ele comemora o voto de confiança. Nos dias seguintes, a equipe derruba facilmente os criminosos sempre com a ajuda de Sticky, que é bem útil nas capturas. O grupo detém vários ladrões. E aqui rola uma das cenas de luta de todos os tempos. Dá uma olhada como Iron derrota esse motociclista que furtou a bolsa de uma mulher. Sem dúvidas, uma das cenas de luta de todos os tempos. Uma noite, um criminoso segue Xiaoya, que estava totalmente distraída em seu celular. Quando a garota não estava reparando, ele a agarra e arrasta ela para cima de um prédio alto. O criminoso tenta assediá-la, mas por uma incrível coincidência, Sticky estava por perto observando o malfeitor e vem ajudá-la. O bandido tenta forçar o herói a se afastar, apontando uma lâmina para o pescoço dela. Só que Sticky é inteligente e utiliza seus fluidos pegajosos para desarmá-la. Para distrair o jovem herói, o criminoso empurra Xiaoya para fora do prédio e ela começa a cair. Sticky pula em direção e usa sua teia para salvá-la. Vamos fingir que essa cena aqui não foi copiada de nenhum lugar, tá bom? Lixo! Feliz por ter sido salva, Xiaoya pergunta o nome verdadeiro de Sticky, mas pouco antes de saber quem era seu salvador, Aiz aparece, interrompendo o momento romântico dos dois e apagando a memória dela. O velho então mente para a garota, dizendo que estão gravando um filme, e avisa que ela não pode ficar ali. Xiaoya logo vai embora, enquanto Aiz xinga Sticky por quase revelar sua identidade. Quando volta para casa, a garota recebe uma ligação de uma amiga, que fala para ela assistir ao noticiário de noite. Acontece que várias câmeras capturaram os eventos de seu resgate. A garota logo se recorda do incidente e sorri lembrando do breve momento que passou com o herói. Sticky se torna uma sensação viral na cidade, com os cidadãos o chamando de O Mensageiro. Várias mulheres o desejam, enquanto artistas de rua fazem músicas sobre ele. Aiz fica furioso com a fama de Sticky, o que isso poderia atrapalhar toda a equipe, visto que as suas identidades poderiam ser reveladas. O velho pensa em punir o jovem, mas na mesma hora recebe uma ligação de seu superior, que decide aproveitar a publicidade para promover o super-herói mascarado. Sticky começa a ficar famoso no país e é convidado para aparecer em anúncios de absorventes, revistas e até programas de TV, sendo jurado do The Voice chinês. Ao sair de mais de um dia de gravação, ele é pressionado por vários repórteres que o questionam se existem outros super-heróis. Aiz o força a dizer que não, e ele assume os créditos por todos os salvamentos feitos por outros supers. Iron assiste a entrevista pela TV e fica morrendo de ciúmes, visto que muitos salvamentos foram feitos por ele. Em seu camarim, Sticky expressa seu descontentamento por passar mais tempo na televisão do que realizando tarefas de super-heróis. Ele diz que queria estar salvando as pessoas e mantendo a paz no mundo. Aiz diz que a partir de agora seu único objetivo é fazer programas de TV e divulgar o seu nome. As pessoas ficam loucas para se encontrar com Sticky e fazem de tudo para ver o herói. Alguns até forjam falsas emergências só para que ele apareça. Iron não consegue mais controlar sua raiva pelo novato e invade o estúdio de TV para confrontá-lo. Ele diz que o jovem não é digno de ser super-herói e tenta o espancar. Aiz tenta impedir, mas Iron é mais forte e parte para cima de Sticky. Enquanto isso, lá fora, Xiaoya, que agora é uma grande fã do mensageiro, entra furtivamente na sala em busca de seu amado salvador. Sticky está tentando conter a fúria de Iron e joga seu fluido pegajoso em sua boca, a deixando grudada. Xiaoya entra na sala de repente e empurra a porta contra o jovem herói, que vai de encontro à boca de Iron, deixando os dois em uma situação bem constrangedora. Quando ela vê isso, presume que Sticky é gay e vai embora bem decepcionada. Ela chega ao cais e rasga a foto de seu amado herói. Sticky aparece como entregador e tenta explicar a ela que o mensageiro não é gay, só que a garota não acredita nele. Então o rapaz mente dizendo que tentou se declarar para o herói, mas foi rejeitada. Isso dá esperança a Xiaoya, e Sticky promete que o mensageiro vai se encontrar pessoalmente com ela e vai explicar tudo. Enquanto isso, no Seven, o funcionário descobre que o Bill continuou as suas experiências em animais e relata isso ao Sr. Zhang. Ele fica furioso com o cientista e ameaça encerrar sua pesquisa. Só que Bill já está alguns passos à frente de seu chefe, e ordena que alguns seguranças armados detenham o Sr. Zhang e o funcionário que o delatou. Pouco depois, o cientista injeta seu soro de clonagem no delator, mas a dose é fatal, e ele acaba falecendo, explodindo na frente de todos na sala. Isso deixa Bill furioso, o que mostra que seu soro ainda não é funcional. Ele pede a um de seus colegas que copie alguns dados para análise mais aprofundada. Mas para evitar que o cientista tivesse acesso a mais detalhes, Zhang bloqueia o acesso de Bill à base de dados da empresa. Isso o enfurece, e ele ameaça Zhang com seu soro. Mesmo com a ameaça, o CEO não cede a senha. Um de seus capangas sussurra um plano para que consigam fazê-lo falar, e Bill o coloca em prática. Sticky se prepara para se encontrar com Xiaoya, e está bem animado com o encontro. Ele corre e pula pelos telhados de alegria. A garota está em casa, esperando a visita de seu amado herói. Ela ouve uma batida em sua porta e vai verificá-la com bastante entusiasmo. Infelizmente, não é quem ela esperava. São, na verdade, os homens de Bill, que a sequestram. Quando Sticky chega ao apartamento dela para o encontro, ele fica chocado ao encontrá-lo vazio e logo percebe que ela foi sequestrada. Ele logo chama o Ice, que monta a equipe para resgatar a jovem. O velho rastreia a localização da garota e fala para o Sticky ir na frente porque a equipe iria mais tarde. Todos atendem o pedido do jovem. Só Iron que se recusa a ir. Mas Ice ordena que ele se junte a eles na missão. Enquanto isso, a garota e seu pai são mantidos como reféns por Bill, que ameaça a Zhang. Ao ver a sua filha em perigo, o CEO concorda em fornecer a senha. Mas mesmo assim, o cientista resolve aplicar o soro na garota. Felizmente, Sticky chega e a salva bem a tempo. Ele começa a lutar contra os seguranças armados e os derrota com bastante facilidade. Depois da garota soltar o seu pai, Sticky vai até eles. Mas os três são cercados por mais capangas armados, que disparam várias vezes os encurralando atrás de uma parede. Quando tudo parecia perdido, o resto da equipe aparece e conseguem derrotar todos os bandidos e destruir todos os dados. Só que Bill consegue escapar. Mas logo é parado por Iron, que começa a esmurrá-lo. O cientista consegue enfiar uma seringa no pescoço do herói, que se transforma em um ser metálico. Iron explode a cabeça de Bill no soco e começa a aterrorizar a cidade, ferindo civis inocentes e deixando todos assustados. Se você chegou até aqui, comenta a hashtag Miranha. Assim a gente vai confundir o pessoal que só lê os comentários e não assiste o vídeo até o final. Os outros super-heróis rapidamente tentam detê-lo, com seus poderes individuais, mas não são vários pra ele. Sticky então tenta o enfrentar, mas acaba levando vários golpes na cabeça. Quando Iron estava prestes a dar o último e fatal golpe no jovem, a garota começa a disparar contra o homem de metal, que se distrai e joga uma porta de carro nela. Sticky consegue evitar que ela seja atingida pelo objeto. Assim que chega perto dele, a garota vê o seu rosto, o reconhecendo como o estranho entregador. Ela expressa sua felicidade ao saber que Sticky é o mensageiro. Ice logo percebe que as chances de derrotar o Iron vão ser maiores de unirem suas habilidades. Juntos, todos eles tocam em Sticky, e ele dispara uma poderosa rajada de fluidos composta pelos poderes de toda a equipe. Isso retira a camada metálica de Iron, o deixando mais vulnerável. Sticky termina a luta dando um soco bem forte no peito dele. Ice percebe que Iron agora está curado dos efeitos do soro. Ele diz ao resto da equipe para levá-lo ao hospital para ser tratado. Sticky e Xiaoya finalmente se beijam, mas suas bocas acabam ficando grudadas. O filme termina mostrando o jovem trabalhando de entregador, enquanto salva a cidade como super-herói. E esse foi o recap de O Mensageiro, um filme chinês de super-heróis bem chatinho. Eu realmente poupei o seu tempo com esse vídeo. Eu tenho certeza que eu mereço o seu like, hein? Minha nota para esse filme é um 2 de 10, vai. Essa foi uma das piores produções de heróis que eu já vi. A única coisa que salva é a cena do Sticky e do Iron se beijando. Eu confesso que deu uma risada nessa parte. Deixa aí nos comentários qual que é a sua nota e comenta o que você achou. E se você assistiu até aqui, é porque gostou, não é? Então dá uma olhada nesse vídeo que eu postei esses dias também, onde eu conto a história de um garoto que é enviado para uma escola onde o inferno acontece. Te vejo lá, hein? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.